A favela vem ser, tá bravo, reclama com Deus El Cássio, El Cássio, Caio Pássio Tá sentando pro Jebis Nascido em 2006, sei que é muito pra vocês Menor de viela com a pele escura, olha chegou minha vez Aqui é racista, não tem vez, aqui é fogo em vocês O caca não é fã do estado, governo safado não cumpre as leis Eles querem apagar o sonho de quem vive na periferia O medo deles é a gente se armar de educação e sabedoria Bolsonaro, o boca de vaso, sobe a boca e sai ladainha Mano vai trilhar no nosso caminho, porque aqui não tem barazita Eu vi na TV, os caras levando raia e pedrinho Eu vi na TV, safado dá rima, do nada sumi Eu vi na TV, pedrinho depocha dos caras no pulim Eu vi na TV, os caras tentando forjar e mentir Eles nunca entenderam, nunca vão entender É que eles não aguentam, ver a favela bem se caí Ô Pedro, esses caras me dão medo, mas isso não é segredo Imagina eu que sou negro, preto, vim do gueto Pra esses caras sou suspeito Pelo jeito chave, maloqueiro Resistência tá no peito O James é foda, os cop na bota Cinco da manhã, batendo na porta Bagunçando meu quarto, querendo achar droga Minha mãe chorando, dizendo vai embora Preconceito existe, por funk e rap tá ficando triste Não aguentava o preto, contando o fiche Já vi de nove fumando a xixi O governo esconde e não admite O bonzo não liga nem pra covid Mas tá ligando pro pobre, pro favelado Que muda, ganhou trocado, querendo comprar um kit Pra mídia MC é criminoso A mídia vem pra derrubar ou deixar no topo Imagina os menor da periferia Represento alguns deles a maioria Fugir da mídia pulando na delegacia É que a favela venceu Tá bravo reclamar com Deus É que a favela venceu Tá bravo reclamar com Deus Eles não entenderam Nunca vão entender É que eles não aguentam Vem pra ver o que é 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 o que é que é que é o que é que é a fã do que é que é que é o que é o que é que é o que é que é o 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 que Vem a favela vencer Elas querem o carro, eu passo Vem ser, tô pra te reclamar com Deus Elas querem o carro, eu passo Vem ser, tô pra te reclamar com Deus